e mais gelo testar uma outra coisa mais uma vez só um pouquinho de ciência a mais e eu não dei por vencido ainda ah que bosta realmente não dá pra acender isso aqui com gelo não né acho que a dlc vai me dar algum item pra fazer isso enfim mais uma porta não dá pra descongelar eita mais um chefe um atrás do outro será o que é ali em cima oi sou eu erinzinho posso entrar em seu reino sou bem-vindo aqui essa é a filha do rei lá né erinzinho essa deve ser a filha da escuridão como diz a história arroz oi oi e oi ela ele oi 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 O rei veio... Meu querido Senhor... O rei mais verdadeiro rei... Foi com sua alma magnífica, que ele construiu uma lei de lois... E contém a espécie do caos. Mas o caos não seria sated... E o rei entregou sua própria alma. Inevitável... O rei foi fechado de uma figura... E entrou no coração do caos. A lei de lois... O rei foi fechado em tempo... A sua líder foi perdida. Eu estou aqui... Para continuar o caos... Honra o meu querido. Talvez um dia... Ele vai voltar. Chama a amaldiçoada. Chama a amaldiçoada. Chama a amaldiçoada. Para ajudar a mim... Hum... Mas talvez... Um tipo como você... Não, eu ainda não sou um homem... Um estranho... Um estranho... Você me lhe dará seu estresse... Amiga, eu adoraria ajudar... Mas eu gostaria que vocês congelassem esse castelo, que tal. Vamos sim, vamos escolher ajudar. Será que essa será a nossa missão aqui nessa DLC? Ajudar a libertar esse rei de Marfim? Estaremos fazendo o bem... Aqui? Eba! Tá bom, miga. Legal! O selo de Alsana foi desfeito... E os ventos de Eleonói se cessaram. Da hora, hein? Acho que poderia ter uma cutscene bonitinha para isso... Mas enfim... Uma cinemática. Uma cinemática. Meadona. Não, sim. Um dos delesflut Moagundi para o dono. Mas agora, Councillor Olhell, Éstos rumídos. E o reino de Eleonói Seremos nós esse líder? Ok Legal, vamos... Ai, que massa Os baús todos foram descongelados Será que tem baú pra porra nessa DLC? É, legal, legal O que significa que todo aquele caminho que a gente fez antes Agora a gente pode refazer e pegar coisas novas Escudo vaso Que nós temos agora Mas ainda assim eu vou continuar a escolher Eu vou escolher continuar por aqui, ó Parece interessante Só um teste Tá bom Vamos ao caos Tentar liberar esse rei Libertar esse rei A porra Olha só Uau O mímico foi descongelado junto? Provavelmente, né? A gente passa por lá depois Vamos ver o que é isso Uau Um caos antigo Meu Deus Que porra é essa? Você é amigo ou inimigo? É, amigo legal ali Oxi Bom, eu acho que ele é amigo Ele só é desengonçado mesmo Caramba, eles têm muita vida Caramba, eles têm muita vida Meu Deus Meu Deus do céu Peraí, galera Não para de vir mais Não para de vir mais Cadê meu amiguinho, hein? Meu Deus, já foi Mentira Oh, que mentira Essa porra faz curva aqui? Caramba Caramba Ará! 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 Ofa! Ará! Amigos, acho que a gente conseguiu, será? Nossa, eu tive que me concentrar um milhão aqui, hein? Nossa senhora! E aí, vai acontecer mais alguma coisa? Que show da Xuxa é esse? Ai, caralho! Ziquei! Meu Deus! Uau! Meu Deus! É o próprio Rei de Marfim! E eu tenho simplesmente só mais uma poção! Quem amou? Ah, ele vai ter Marlacaio? Ô gente, pelo amor de Deus! Cara, quer isso, doidão? A minha arma vai quebrar! De novo! Espera, espera, espera! Não vai dar não, velho! Eu não estava preparado para isso! Não vai dar não, velho! Eu não estava preparado para isso! O jogo enlouqueceu! O jogo enlouqueceu! O jogo enlouqueceu! Perdeu a conta sim, a noção das coisas! E é dojo, hein? Eu não vai dar não. Como é que eu vou passar tudo? Já foi osso ter que passar aqueles inimigos tudo sozinho? Nossa Pera aí Deixa eu pensar o que eu quero da minha vida Não, e detalhe, o único amiguinho que nós tivemos Pra enfrentar esse grande desafio Morreu muito cedo também, né? Vamos explorar a DLC? Vamos explorar legal? Aí depois a gente vem pra cá de novo? Porque, afinal de contas, eu acho que isso aqui ainda é O final da DLC, né? Parece ser, tipo, a resolução final E agora que a gente descongelou o mapa todo Eu acho que a gente pode explorar outros lugares Penso eu Então vamos fazer isso O que eu posso pensar agora Pra melhorar nossa situação É... Fortificar nossas armaduras, né? Jogou bem? Muito obrigada, amigo Muito obrigada Tá, eu acho que é aqui Que a gente pode voltar um pouco atrás Pra encontrar umas salas descongeladas agora Deixa eu só me cientificar de uma coisa Aqui, ó Aqui vai ter uns negócios Um gigante Meu Deus Tá Eu acho que a gente nunca enfrentou um gigante nesse jogo Fora chefes, né? Vamos encarar, vamos ver Meu, o daninho que eu tô entregando nele Ui, pelo menos ele é blerdão 3.200 de almas Maneiro Tá, eu tenho que matar esse inimigo Bem longe do gigante, ó Senão ele vai... Aquilo ali vai acordar também Ó, espero que a gente esteja longe o bastante Perfeito Agora vamos abrir esses baús Só se certificar de que nenhum deles é um mímico, né? Titanita, cintilante e osso de dragão Safado! Eu não nasci ontem não, bobão Só que eu preciso tirar ele daqui Vem pra cá, vem pra cá Ô, vem pra cá Vem pra cá Porra, o mímico nesse jogo É um bicho bem estranho, né? Vem, bobinho Tá Símbolo de cobiça É uma armadura Ah, tá aqui, ó Nossa É bem melhor que o nosso elmo atual Só que a gente fica feio pra dedão, né? Capelo que descreve a criatura avarenta Que imita baús do tesouro Eleva a absorção de almas E a descoberta de itens Mas reduz PS PS Pontos de Safadeza Existe um conto curioso De uma magia antiga Quer dizer, de uma antiga divindade Incorrigível da cobiça Claramente possui valor Entre alguns vagabundos Ou nunca teria sido produzido PS O que é PS, meu Deus? Alguém sabe aí? Algo experiente? Meu Deus Olha Este elmo Ponto de saúde É um bom Um bom Um bom palpite Nós temos agora 2.196 De vida Não, não é ponto de saúde, não O que é que eu tô perdendo? Pós-script É boa Gente, eu não percebo nada de diferente Assim, eu vou ficar com essa merda Por enquanto, né? Porque tá feio pra dedéu Mas é isso Os desafios são muitos Aí a gente tem que também estar à altura Ah, sim Agora Aqui em cima Nós poderemos Ir por outro lugar Lembram? Agora que tá descongelado, ó Toma Vou atrair esses bonitos aqui pra baixo Vem logo Protonete Meu Deus Tudo certo, tudo certo Não, vamos invocar um gigante Sai, sai, sai Eu não vou reclamar Porque pelo menos ali no meio Tem um baú Nossa, ele me deu só uma ajoelhada E o baú Não seja um mímico Ah, sério Não, é por Eu mereço isso Leitura 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 50 vezes Bruno, você tá vendo, né? Aí eu corto o dedo depois E ela fica nessa Amigo, o que foi que eu li errado? Boa noite, Cainho Não fique triste É apenas um jogo Apenas um jogo, dog? Eu vivo Dark Souls 2 Eu sou Dark Souls 2 Dark Souls 2 é a releitura da minha vida E você quer dizer que é apenas um jogo Brincadeira, brincadeira É só um jogo sim Vamos lá Ó, lembram-se de que isso aqui tava congelado Aí não tá mais Essa parte aqui também tava congelada Agora não tá mais Então a gente pode Ir para lugares novos Você lê o ponto de saúde Quando era posto de saúde No contexto do que eu perdia De atributo, né? Tudo bem Porra, pior que eu vou matar esses dois aqui E o gigante vai acordar Só que talvez ele precise acordar, né? O gigante acordou Vamos analisar Eu ainda preciso passar por uma porta Ah, legal Que barulho é esse? O que foi agora? Eu não estou com medo Feidão Simão, fantasma feidão Menos um de HP por segundo Vai morrer e nem vai ver É nada Eita, é mesmo? É verdade É, tem razão Tem razão Vamos tirar essa merda então Olha, esse item é melhor do que a gente tava usando Ah não, peraí Muito bem, muito bem Borboleta de fogo Borboleta de fogo Vamos continuar por aqui, será? Oi Tudo bem? Olha, é o amigo Olha, é o amigo? Oi amigo Ah, que maneiro Eu acho que eu posso juntar amiguinhos Pra me ajudar naquela luta desgraçada Será que isso significa que mais um portal será fechado? Ah, isso é muito bom Gostei muito Fiquei alegre Amei a DLC Divertido Temos Meia hora mais ou menos ainda pra jogar Vamos fazer valer, vamos fazer valer E aqui eu estaria Na luta contra a Ava, né? Legal Que massa Gostei muito Certo Vamos continuar explorando esse castelo ainda A gente pode acabar descobrindo Outros cavaleiros pra nos ajudar Agora a gente vai viajar Para Ai, vamos pra muralha externa mesmo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos em busca de mais amiguinhos Se aqueles portais forem fechados A luta vai ser justa, né? Pelo amor de Deus Aqui eu tava muito bizarro Agora Vamos fazer tudo o que a gente fez hoje De novo Só que observando direito as coisas que deixamos Para trás Não escamafai naquela hipertensa Ninguém será escamado Não se preocupem Eita Lembrei que a gente tem que ter O item para as coisas não quebrarem, né? Ah, legal Aquele elevador que a gente fez subir Desbloqueou esse caminho E aí tem uma escada também Massa Minicon Ai, que susto Conseguimos Um lampejo de armas Uma magia Cagamos pra magia aqui, né? Aqui eu posso ir pra aquele Ah Capuz do guarda do norte Todo o conjunto do guarda do norte Capuz de sábio Forossan Forossan Vaneiravam o deus da guerra E os sábios que lideraram os guerreiros para a batalha Foram chamados de guardas do norte Eles adquiriram Eles adquiriram Eles adquiriram esse título Somente após completar Uma grande jornada De enormes sacrifícios Depois da qual Todos eles foram adorados Como oráculos do deus da guerra Aumenta a duração dos efeitos dos feitiços Não nos interessa tanto também, né? Tá bom Vamos prosseguir Vamos, carry dog, meu amigo Me dê forças Vou botar essa parada Prepare-se para ouvir todos os gemidões outra vez Que susto, amigos Pensei que era dez horas E tinha perdido o sineminha Eu só dormi por duas horas E perdi totalmente o rumo E nem sabia onde eu tava Vai ter que fazer do aluno de da alma de novo Foda Você está segura, hein, Melibolo Certo Eu gostaria de lembrar os caminhos Para o qual a gente não foi Ai Os cachorros botaram pra foder com a gente Ah, esse aqui também está descongelado Muita coisa foi descongelada Baneiríssimo Era assim que se explorava essa região, né? Bem mais tranquilo A consistência do gato Ou a falta dela, na verdade, né? Não, 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 não Vai tomando, Kizinha, vai tomando Vai tomando Vai tomando Vai tomando Olha, eu lembro que a gente não foi por aquela ponte ali E nós vamos pra ela agora Eu quero O pensamento intrusivo de mandar áudio gemendo tá batendo na porta Ah dog, aí você era só fazer pra vocês Agora a gente vai ficar esperando Pegar gente surpresa Mandar aquele gemidinho que ninguém tá esperando, sabe? A Kim já duvidou Estraguei, foi mal Não, ainda há tempo Quer dizer, a gente tem alguns minutos aqui ainda Você pode escolher um momento aí, entendeu? Ó, vamos por essa área aqui agora A gente não viu ela antes Meu Deus Pode ser que alguma coisa aconteça Ainda mais agora que tá tudo descongelado, né? Gelo Sabe o que seria bom? Uma fogueira Mas iremos para baixo Caramba, olha Os ratão Ai caralho Meus amigos Eu não aguento mais Pedir licença ele saiu, né? Às vezes, Feifei Não é sobre batalha Não é sobre quem é mais forte, sabe? É sobre gentileza, entendeu? Agora, vamos lá fazer uma safadeza aqui Caso eu morra de novo Ó, lá vem eles Ó, lá vem eles Eu tô sem espaço pra brigar agora Olha como eles Protegem o território deles E tá exato feio do caralho, né? E detalhe Acho que se eu correr por ali Eles vão vir atrás de mim Vem aqui, pô Um de cada vez, por favor Põe se eu fizer eles caírem Ah, eles não vêm aqui, ó Obrigado, Zapodini, meu amor Caralho, por que eles viram tanto dano assim? Você é só um rato de gente Não, olha o dente dele também, né? Olha o dentão ali Entendi agora Caraca É isso Tá bom Meu amigo Oi, Elô, querida Seja bem-vinda Estamos jogando Axe os dois Temos um tempinho ainda Hoje, Elô, eu fiz uma cruzadinha E eu fui meio que bem Fui meio que bem Chegue mais Ai, eu acho que eu tô ouvindo mais rápido Eu tô ouvindo mais rápido Caralho, que rato doido Olha, e eu Cara Eu erro o segundo ataque em sequência Por conta do tamanho dele, eu acho Eu fiquei frio Gente, pelo amor de Deus Alguém me dá uma fogueira Eu não quero estar aqui, não Sério, olha a cara dele Olha esse rato Ele não tá bem, não Será que vocês conseguem enxergar? Conseguem, tô embaixo Ele me mole, velho Mas pode mandar Eu aceito Entendi, porra Esses ratos doidos aqui Eu tenho que fazer Meio parecido Puta, moleira Nicolai me invadiu O que é, Nicolai? Cadê, Nicolai? Nicolai, seu porra Apareça Olha ali, ó Tá caralho Vem, Nicolai, vamos lutar Nossa Eita, eu tô devagarinho Ele jogou um feitice em mim É, ele é feiticeiro, né O safado se curou Você mamou, Nicolai Ai, vamos continuar Gente, alguém me dá uma fogueira Por favor Alguém viu uma fogueira? Ela é pequena Quente Eita, eita Uai Que isso? Caramba Árvore feiticeira Que bonito desenho Adorei Ah, não Vamos estudar o terreno Olha quem tá aqui, ó Caralho Que rato filha da puta Olha a pirueta dele Não, não De novo não Esse rato é caso sério Eu acho que eu tô mudando só de encostar nele Quinta Quinta Será que eu posso subir aqui Tranquilo? Ai Como é que eu Chego em você, bobão? Se esse aqui foi um mímico Tá Ó, deixa eu abrir meu baú Eu mereço Pedra elétrica É tipo, por favor Uma fogueira Por caridade Espera Que eu não vi tudo lá embaixo ainda Então, como eu dizia Aquele rato ali A estratégia dele É muito parecida Com aquele filme Que fala de Correr ou bater, né Bater ou correr Alguma coisa assim Meu Deus, que medo Eu achei que o Bruno Mataram 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 Um inocente Volando Ele foi Mataram Mataram Um inocente Eu achei que o Bruno Eu achei que o Bruno ia mandar um gemidão Todo mundo esperou o gemidão do Bruno Mas na verdade foi um tiro sem um tiro Ai, a árvore caiu Filá da puta Agora o acerto de contas Eu Me tornei o Ricardo Salles Otária Não clipem isso Tirei de contexto Foi só Um desabafo aqui Tô em um ambiente seguro Não tô? Tá Vamos explorar Toda essa Essa área Aqui em cima Por favor Uma fogueira Uma fogueira Por favor Isa Pudini Meu amor Me ajude Ajuda-me Opa Ai, delícia Ai, pai Mas é da manga Caralho Uma fogueira Do Brasil Nossa, sério Pelo amor de Deus Eu só não vou sentar Nela agora Eu não vou sentar Nela agora Porque eu matei Muitos inimigos Nessa região E eu não quero Que eles voltem É, o gemidão daí Eu só não fui do Bruno, né? Vamos explorar aqui primeiro Depois a gente volta A parede da fogueira Aí a gente senta E continua Ai Opa, beleza? Não me bata Ele vai bater Oi Tudo bem? Vamos lá Que legal Meu amiguinho Ele me deu um oi Vocês viram? Oh Ah A gente vai abrir Esse portão Ô Seu filho da puta Gente, eu vou voltar lá Pra me vingar dele Vocês estão pensando o que? Agora não vai ser desaforo Pra casa, não Cadê esse desgraçado? Filha da puta Venha Porra Não tem amigo não Nesse jogo, né? É todo mundo inimigo Esse cara não pode ser um NPC Porque não teria O aviso de um NPC Olha Você para Você para de brincar Comigo, João Não, não Você não vai me enganar De novo, não Oi Tem amigo não Nessa porra Cadê ele? Cadê o João? Ué Olha o rato ali, ó Cadê o João? Oxi Rapaz, o cara é bom O mestre dos faces também Tá bom, vambora Vamos passar por aquele portão Que a gente abriu Pagando com a nossa vida Seria legal Matar esses ratos, hein? Matei legal Morri É do Brasil Será que o João vai aparecer aqui? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eita, olha Que área gigante Que medo É um chefe? Descobrou Oi, gente É o João, ó Ele tá me guiando ainda Esse desgraçado Ai, isso aqui tá com a cara De quem vai cair, né? Tipo, o gelo vai Ele chamou o petzinho dele Se eu não me engano Esse inimigo Já foi o chefe do jogo Ele era Ele Ele tinha uma descrição Da alma dele Que era bem romântica Assim, eu lembro Eu até fiz um lindinho Vamos lá Tamo lutando Tamo lutando Tamo desviando João, filho da puta Cara, na hora de me encarar No um a um Ele não faz, né? Mas vamos lá Não, sério Agora eu vou dar o dele Agora eu vou dar o dele Fiquem comigo aqui Vocês vão ver Agora ele vai voltar Com a vida inteira Também, né? Ficar de olho nele Fazer o amiguinho dele Pra cá, ó Venha Venha, bonito Tá preso? Só que a gente Não o encontrou Ainda, né? Eita Esqueci disso Eita Esqueci disso É É Esse monstro é quase uma foca né, só que uma foca bem amaldiçoada Tá bom, agora tá faltando aquele, olha, anel de guerreiro de marfim Ataques reduzem muito a energia do inimigo, que maneiro Anel dos Guardiões de Eleon Lois, ataques reduzem muito a energia do inimigo Eleon Lois existia para subjugar as chamas ferozes, mas quando os portões de marfim se abriram A terra se tornou gélida e sem vida Isso aqui pode ser bom Cadê ele hein, aquele mau caráter da porra Eu tô escutando o sonzinho dos ratos Será que ele não apareceu porque eu não fui naquela região lá, naquela área Que a gente encontrava ele em primeiro lugar? Ai, ai, ai Ô, vai pro caralho Ai Gente, sério, eu não aguento mais Cara, eu morri pra dois ratos de merda Eu tô ficando irritado Ai, eu esqueci disso, eu esqueci disso, eu esqueci disso Não, não Morri Gente, sinceramente Só brigado não Valeu, é isso aí Olha o gigantão ali esperando Caralho Sai de mim, Timbu, porra Meu Deus Sai, carniça Por favor É, é, é E não volte mais, hein Porra nenhuma Então, e agora Direita ou esquerda, amigos? O que vocês dizem pra mim? Acho que o João só se for na torre Pois é, a gente vai lá Eu vou pegar ele Não se preocupe, não Talvez não hoje Mas na próxima Todos lindos meus grupinhos três Esquerda primeiro, vamos lá Sai deira já no nosso Dark Souls Uh Ah, aquela porta Temos um atalho Legal Vamos por aqui agora Caramba Ah não, gente Sério, já odiei essa área Simplesmente gigantes E ratos Esse aqui tá vivo? Tá vivo Puta merda Ó, ó, ó como ele vem, ó Ó como ele vem, ó Eu preciso matar ele longe do gigante Senão ele vai fazer o gigante ter vida E isso será difícil Ó o outro, ó Bota aqui, bota aqui, bota aqui É mole, velho É bom O rato se armando a 12 FPS Sim Olha, eu preciso que vocês saibam Esses gigantes aqui Eles só nascem Se por um acaso A gente matar algum inimigo Ou a gente consumir uma alma Próximo a eles Por isso que eu isolo os inimigos Antes de enfrentá-los Entenderam? Foi tão feio Esse exato Abaixa FPS Porra, pior que ele passa Por essa porta, né? Vem, o gigante Vem, fica aqui comigo Vem, isso Isa Pudini cantando Link Ô amor, peraí Pô, eu tô desviando aqui Legal, cara Nossa Eu fiquei aqui Todo feliz Pra dizer que meu amor Tava cantando Linkin Park Aí eu leio o chat novo Sabe desviar não, ô otário Dos seus beijos não E nem quero aprender também Tomou duas lapadas Tá bom, tá Beleza Valeu Valeu Positiva Vem aqui, ô Imundo do caralho Ratatouille Tchernobyl Ah Tudo certo Tudo certo Aqui é a estratégia Tá tudo aqui dentro Ai Meu Deus Cara Eu te odeio Rato fodido Eu te odeio De onde é que você Pronto, você Fala direito comigo, viu O cara tava esperando Dar oito horas Pra me cobrar Fala direito comigo Não é assim que você vai ganhar É Tudo entra aqui, né Bonito Onde é que eu tô Ué Eu fiz tudo isso Pra chegar até aqui Mas aqui não parece ter nada Qual o problema Ah Uh Quer dizer, uau Que loucura, né Foi surpreendida aqui Eu já vou fechar Calma Eba Olha que legal Simplesmente a primeira inscrição Do nosso mais novo novato Nessa comunidade Érico Nicola Bora, bora, bora Rato Tá na hora mesmo Brincadeiras à parte, né Acho que eu vou esquivar os inimigos Meu Deus Caralho Quanto bicho Ai, massa Não Não, não Não Legal Nós encontramos o último cavaleiro Pra nos ajudar na missão final Dessa DLC Sim Yes Nossa, gente Valeu muito a pena Fazer isso tudo Incrível Olha, lá no final Olha, lá no final Talvez tenha alguns itens Mas aí eu caguei pra eles, né Tcharam Olha Meus queridos amigos Se não fosse o fato de que nós iremos fechar essa live agora Se não fosse o fato de que nós iremos fechar essa live agora A gente poderia seguir agora para o último chefe da DLC A batalha final Mas nós precisamos ir E eu irei Na próxima A gente faz A gente volta para essa DLC Explora toda a região Porque não se esqueçam É A área inteira foi descongelada Então tem muitos baús Que a gente não pegou ainda E nós iremos pegar E aí depois que a gente pegar esses baús tudo A gente vai na batalha final Contra aquele chefe final da DLC, tá Agora também que pegamos mais aliados para essa batalha Depois eu explico para vocês Um beijo, espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau